Não vai dar de mais lá, ele tá protegendo o gap mano, o que a gente faz? Salve maroteio, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é muito diferente rapaz, nós vamos fazer um teste que não tem aqui no YouTube Nós vamos comparar rodinha falsificada com rodinha original de skate A gente vai andar com essa rodinha aqui ó, que é falsificada A gente vai com ela daqui até a pista de skate, fica 3km até na pista de skate Então a gente vai ir com essa rodinha falsificada e vamos ver se chega até lá Primeiro a gente vai ter que tirar né, a rodinha desse trunk aqui que é falsificada também Para colocar um skatão aqui da 4M, shapeão de maple, na lixa CB E vamos ver aí se ela vai aguentar até lá na pista Esse aperto aqui de skate, trunk, rodinha falsificada, não, é normal mano Isso aqui é muito difícil de tirar, muito apertado, fica muito apertado Muito mesmo, acho que é máquina que aperta sabe, eles botam dentro de uma máquina e a máquina faz toda a junção de apertar Tirar as bilhas né, não sei que isso aí, não tem, ela não tem a pressão quando coloca o rolamento sabe rapaziada Quando coloca o rolamento da roda original ele fica bem presinho assim, até difícil de colocar Esse aqui né ó, já bota aqui, olha aqui O rolamento já fica frouxo dentro da própria roda Sabe, eu quero ver se essa rodinha vai durar né Quero ver, vamos colocar ali no outro skate Vamos ver o que vai dar Vamos ver se ela vai aguentar mesmo Nossa, olha só como é que ficou o rolamento bronze Olha, não Olha como é que ficou o rolamento, é bronze ou mano Ficou ruim, o rolamento ficou ruim Rolamento bom ficou ruim Já estamos aqui rapaziada, pro vídeo, já estamos aqui com as nossas rodas, super rodas, aerodinâmica recomendada para skate Super plástico, polinizado com um toque de plastificação Versus a rodinha de skate mesmo Estamos na rua né, então vamos esperar os carros passarem Essa rodinha aqui mano, é a rodinha de skate mesmo Ela é de outro material, tá ligado Que é pra skate, que você encontra essa roda da mosca lá na CB Skate Shop Rodinha da hora Essa aqui é do Sandro Dias, 54mm Perfeita pra você dar seu rolê Se você colocar a rodinha dessa aqui Ó, até o seu rolamento vai perder ó A potência mano, ó Isso aqui é bronze mano, olha aqui Olha como é que tá o bronze Ó, olha aqui Ó Ó, não gira cara E não tá apertado, tá Pra dizer que tá apertado, porque não tá Ó a porquinha onde é que tá Olha aí Ó o bronze não perde a potência Vamos lá Gabriel, dá uma rasgada com rodas A próprias para skate Vai, de novo, de novo Melhor que você colocar a rasgada Essa daí é a rasgada com skate com rodinha né Rapaziada, o tempo tá chuposo, tá ventando Se tem barulho de vento aí Agora vai lá Gabriel Mete a rasgada lá com skate Vamos ver Nossa, rodinha de plástico Olha o carro Olha aqui Tá saindo o pedaço da roda Deixa eu ver O carro quase foi atropelado Saiu o pedaço da roda Olha aí Meu Mano, a primeira rasgada Não, eu vou pegar isso aqui Não Traz a Olha A primeira rasgada Olha isso aqui cara Mostra a rodinha Mano, essa rodinha não vai aguentar até na pista de skate Tenho absoluta certeza Meu Deus Tava lá Dá-lhe a rasgada de novo Eu vou matar com esse skate Que cai de boca Nossa Isso aí é um sabão Agora é eu Agora eu vou Quem faz barulho de... Não faz barulho de nada Então rapaziada Vocês acham que vai chegar até lá na pista de skate Com essas rodinhas Eu não sei se eu vou chegar até lá Mas vamos Já gastou tudo Na primeira rasgada Lembrando rapaziada Que esse shape aqui De maple Do Mike Dias Da 4M Com o tipo Mano, isso aqui é um shape Agora a gente vai dar um rolê na rua Esse aqui É o shape ideal Mano Pra quem anda na rua Pra quem gosta de ter pop Mano Isso aqui não perde pop nunca Lembrando rapaziada Tem na CB Skate Shop E também Tá rolando sorteio lá no Instagram Então corre lá E participe de sorteio Dá até dó Colocar umas rodinhas Pra dar um rolê Com esse shape aqui Mas em breve vai ter Rolê de skate Com esse shape aqui E aí Rolê de skate Rolê de skate Rapaziada, mano O skate já tá puxando pro lado Não sei como, o truck é super reto A rodinha, olha Rachou Vai abrir já já Cara, não cheguemos nem a um quilômetro da pista Já tá assim Não sei se vocês tão vendo, mano Olha, ela é verde e tá criando umas bolhas E tá descascando tudo O próximo asfaltinho ali Tchau pra essa rodinha Ela vai partir no meio, mano Porque, olha como é que tá Se liga, Gabriel Não aguenta Nossa, mano, não deu nem um Não deu nem um flip só, mano Um flip Olha, ficou branco do nada Vamos de novo, vamos dar mais uma Tomara que a gente consiga chegar até a pista Se a gente não chegar Vai partir antes Lembrando, primeiro rolê com essa rodinha, tá? É o primeiro rolê de skate com essa rodinha Ela nunca foi colocada pra andar no asfalto Então é o primeiro Vamos que vamos Rapaziada, mais um teste aqui Prático, prático Olha Mano, essa rodinha é um sabão, meu irmão Olha aí Deu um 360, vai Isso aqui é o normal de skate Vou jogar com a minha força agora Olha, mano Isso aqui é o normal de skate, ó Isso é o normal de skate Isso aqui já é sabão puro Olha Faltou dar mais um giro 420 Vamos lá Isso aqui não vai aguentar, cara Minha super rodinha Aqui, ó Encontramos nossos amigos Olha aí, ó Olha aí O skate está vendo esse cachorro Paremos na Blitz agora aqui Vamos mostrar nossos documentos pra ele, né Pra nós passar Mano Sem chance, cara Ela está fazendo barulho Ela ficou quadrada Ela gastou aqui Criou um buraco aqui Nosso amigo da Blitz está ali fiscalizando Mas a gente vai tentar mandar uma A gente vai mandar uma trick no gap Se liga naquele gapzinho ali Olha ali, ó Ele está protegendo o gap Não vai dar Não vai dar de mais lá Ele está protegendo o gap, mano O que a gente faz? Mas, mano Se liga no barulho do skate Vamos mais um 10 pra lá Não vai não Cara, não chegamos nem um quilômetro Da pinta Ele já estragou a roda Não dá mais de andar, mano Olha, ele não manda O skate Não vai dar mais Vamos Vamos Não vai, mano Não dá mais Não vai, mano Não dá Não dá, mano Não dá O skate não anda mais, mano Não anda mais Olha A rodinha está quadrada Olha aqui Mano, eu pensei Na minha realidade, mano Eu pensei que essa rodinha Ia aguentar bem mais Ela já rachou Já está rachando tudo, mano Cadê o racho? Olha Olha aqui Não anda mais, mano Está aqui o racho, ó Está rachando fora, fora Não consigo mais Pegar embalo no skate, mano Ela não anda Se liga Quer ver? Vou mostrar pra você Quer ver? Vou tentar Se liga Nossa, está muito ruim Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o like Comenta aqui embaixo Se você já andou com uma rodinha dessa Mano, isso aqui é sem chance, cara Não deu de chegar até a pista de skate, mano Eu achei que ia aguentar bem mais Pelo menos um dia Mas aguentou 10 minutos de rolê Então, esse foi o vídeo Lembrando, rapaziada A peça de skate é lá na CB Skate Shop Shapeão 4M Bichinha top Em breve a gente vai estar testando esse shape Com umas rodas boas, né? Com umas rodas boas Pro skate Vamos estar testando esse shape Que é muito bom, mano Ele já é bom Com essas rodas ruins Imagina com uma roda boa Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Marotei Rapaziada, o vento está tão forte Vai, ó, meu Mostra aí pra eles O que é skate de verdade Olha O que é rodinha de verdade Na real Olha Agora vai eu, né? Vamos eu, vamos eu Vamos pro lado do verde, Gabriel Que nem valeu, hein? Vai ser um skate Obrigado. Obrigado.